Vamos falando agora, gente, a respeito do aumento do combustível. Na semana passada, nós falamos que a Petrobras anunciou um aumento dos combustíveis nas refinarias e isso, é claro, vai refletir aí no bolso dos consumidores, né? Para quem vai abastecer os seus veículos aí nos postos de combustíveis. A Day Oliveira tem as informações para a gente a respeito deste novo aumento nos combustíveis. Olá, Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Ana, não tem nem mesmo uma semana que eu trouxe uma matéria a respeito do preço do combustível, especialmente da gasolina e do etanol. Disse até mesmo que alguns moradores estão atravessando a ponte para abastecerem os seus veículos ali no estado de São Paulo porque lá tem um preço muito abaixo do praticado aqui em Três Lagoas nos postos de combustível. Mas, claro, levando em conta também toda a questão dos impostos, que no estado de São Paulo é mais em conta do que aqui no Mato Grosso do Sul e por isso o combustível chega a um valor maior. Olha só, no finalzinho da última semana, a Petrobras fez um novo reajuste, anunciou um novo reajuste, agora de 3,3% para o preço da gasolina. O preço médio vai de 2,69 para 2,78. Este já é o segundo aumento na atual gestão, que é o presidente Joaquim Silva Luna. O último que ele fez na primeira gestão dele, logo que ele assumiu, foi no início do mês de junho. Bom, com tanto reajuste que a Petrobras já anunciou, já foram aí 51% de aumento anunciado para o preço da gasolina. E agora nós esperamos, para quem tem veículo flex, que o etanol consiga vir a um preço menor. Porque na última semana também o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória autorizando indústrias e produtores a venderem o etanol direto para os postos de combustível. E nessa medida provisória, consta que uma das intenções, um dos objetivos, é justamente refletir no bolso do consumidor final. Além de toda a questão de logística, que vai beneficiar sem dúvida, o principal é o bolso do consumidor, que não aguenta mais. Os consumidores aqui em Três Lagos, direto, nós estamos fazendo matérias a esse respeito. E as pessoas estão indignadas, não só com o aumento do combustível, mas também a alta dos alimentos. Então está ficando muito difícil. Estamos aí, no momento de pandemia ainda, uma crise econômica se instalou no país. Estamos aos pouquinhos saindo dela. Então está ficando muito difícil sobreviver, porque o salário não aumenta, a inflação é altíssima. Então, mais este reajuste para a gasolina. E claro, Ana, nós esperamos agora como vai ficar a situação aqui em Três Lagoas. Porque quando a Petrobras faz esse anúncio geral para todo o país, até chegar aos postos de combustível, vai um tempinho. Mas existe uma previsão que a média de aumento chegue aí em Mato Grosso do Sul a R$ 0,07 a mais. Ou seja, se aqui em Três Lagoas a gasolina, na maioria dos postos de combustível, já passa dos R$ 6,00, Tem lugares que chega a R$ 6,17, quando for comprar a prazo, chega até mesmo a R$ 6,33. Imagina com esse aumento. Essa é a média esperada, que vai alterar em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Mas agora nós precisamos esperar os próximos dias para saber como fica o novo valor da gasolina aqui em Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio.